Oi, galerinha da Escola José Augusto Ribeiro, sétimos anos A, B e C. Sou a professora Juliana e vamos lá para mais um roteirinho da matéria de Geografia do terceiro bimestre. Esse é o roteirinho 1. Vamos lá, então? A atividade 1 é bem fácil. Vai falar sobre lugares que encontramos água. A água é essencial na nossa vida. Sem a água nós não sobrevivemos. E aí vem, olha só, a primeira parte. A água é muito importante para a nossa vida. Encontramos água em muitos lugares. Assinale onde podemos encontrar água. Então, aqui tem duas colunas. Rios, rochas, lagos, mares, geleiras, desertos. E aí vocês vão ver. Desses seis lugares aqui, onde que a gente pode encontrar água? Aí, onde vocês acharem que a gente pode encontrar água, vocês vão marcar um xizinho aqui, ó. Tudo bem? Aqueles que vocês acham que não, que a gente não vai encontrar água, deixa sem marcar nada. Deixa em branco, ok? E aqui, ó, a segunda parte, um caça-palavras. Nesse caça-palavras, vocês vão localizar as palavras vida, água, nuvem e chuva. Quatro palavrinhas. Encontrem elas aí no caça-palavras e circulem. Está bem fácil. Aqui, a atividade 2 tem como tema a poluição. E aqui nós temos uma imagem. O que essa imagem representa? Ela tem a ver com poluição? O que é que está poluindo o meio ambiente? Então, vocês vão descrever essa imagem. O que tem nessa imagem e o que ela representa. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ok? Continuando, nós temos aqui, ó, um desenho que mostra os impactos no meio ambiente. E aqui, ó, esgotamento de recursos, mudanças climáticas, sofrimento animal, poluição da água, destruição do habitat, ou seja, da moradia dos animais, insegurança alimentar, poluição do ar, abusos de direitos humanos. Tudo isso aqui, gente, é coisa que destrói a natureza. É coisa que não é boa para a natureza, que é ruim. Aqui nós temos, ó, oito exemplos. Quatro desse lado e quatro desse lado. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher três exemplos que vocês acham que são os piores que podem acontecer em relação à natureza. E vão colocar aqui, ó, um exemplo na primeira linha, um exemplo na segunda linha e um exemplo na terceira linha. Então, desses oito, vocês vão escolher quantos mesmo? Três. E colocar aqui nessas linhas. Ok? E aí, a próxima questão. O que nós podemos fazer para preservar a natureza? Qual é o nosso papel enquanto guardião da natureza? Existem muitas formas que estão acontecendo de poluição, de desmatamento, de destruição mesmo da natureza. Mas também existem formas da gente preservar a natureza. Como que a gente pode fazer isso? O que nós podemos fazer ao nosso redor, próximo da gente, que pode ajudar no processo de preservação da natureza? Espero que surjam ideias bastante legais. A gente fica por aqui, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estudem bem, tenham bons estudos. E se surgir alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu vou estar super à disposição para ajudá-los, tá? Para auxiliá-los aí nesse processo que não está sendo muito fácil para a gente, mas que vai passar. Com certeza vai passar. E tudo vai melhorar. E por enquanto, estamos aqui ajudando vocês da melhor forma possível. Não fica com vergonha. Não fica achando que a sua pergunta, ah, minha pergunta é boba. Não, não é boba. Toda pergunta é caminho para melhorar a aprendizagem. Espero vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto